A falta de pagamento de um abono aos servidores inativos da Unital, que foi aprovado pela Câmara, foi tema da palavra da vereadora Vera Saba na sessão do dia 8. Esse valor, ele tem natureza alimentícia. Nós estamos falando de um abono que foi aprovado em 2013 e esse abono aprovado em 2013, para ser pago a partir do ano de 2014, nunca foi pago para os servidores. Foi aprovado nesta Casa de Leis e o IPMT, ele se comporta como um verdadeiro omisso, juntamente com a Universidade e Prefeitura Municipal de Itabaté. Vera Saba cobrou a atitude dos colegas vereadores, diante da violação dos direitos dos servidores inativos da Unital, pelo recebimento do abono que foi aprovado pela Câmara. É que nós temos que tomar uma atitude frente a esse abuso de um direito líquido e certo. Nós estamos aqui, aprovamos leis, garantimos direitos e os direitos são negados, são violados. E nós precisamos saber quem é o autor do crime de impropriedade administrativa, isso mesmo, desonestidade administrativa. Isso pode ser caracterizado também como um código penal, podemos até analisar o enquadramento, aplicabilidade do código penal, de apropriação em débita previdenciária. Precisamos analisar juridicamente essa questão, mas isso é uma violação. Não é? 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 Obrigado.